O que é o dia que se regressou? E o motor de frega dentro do bem-vindo Rona, Deus, para a missão Por que o que é o que é o que é? Por que as galas é poder de mim? A vira, já é para escapar de mim Para encontrar liberdade E o traque, o traque Una guitarra em mim e essa história E a primeira dos amigos que me agarram É sempre que é a dor da sim Música e a jornada, só as portões de primeira Porque é a dor de frega dentro da vida Música que é a dor da sim Zotando, zotando! E a dor da sim Que é a dor da sim Música... E aí É a alma que o povo não passou É o nosso amor Se quer ir me amor É a alma que está agora A ver com o chefe É o nosso amor Se quer ir me amor Todo o fogo no é um sonho, mas não é um amor, tudo vai suceder em dois. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, é assim como sucede. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, é assim como sucede. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, é assim como sucede. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, não há nada que acerte. É assim, assim é, não há nada que acerte.